Com vocês, com vocês, com vocês Pai, Leilão do Robson E aí, meninas Faz barulho, pô Isso é maior do Robson Vamos falar inglês Basta é peca da favela Vamos ensinar inglês Joga pra cima, vai agora Pai, Leilão do Robson 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 Mais uma vez, mais uma vez Vamos falar inglês Basta é peca da favela Vamos ensinar inglês Joga aí Essa é mais uma qualidade Pai, Leilão do Robson Pai, Leilão do Robson Pai, Leilão do Robson Bom dia gente, se ligue no meu papo É verdade eu não minto A mulher que dá solteira A Brava que dá um grito Se ligue no meu papo Essa é a banda do momento Música nova, mais uma Não tem jeito naquele pique Cinco Tierra, equipe Dario, gravações ao vivo Não tem jeito, olha só Quem não dança, segura a criança Olha só Pensei que era mulher, mas era travesti Pensei que era mulher, mas era travesti Pensei que era mulher, mas era travesti Pensei que era mulher, mas era puta vergi Pudra vergi Lá vem as primas de tromba 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 Que que você leva, você para o motel Você tava com seu pintão, com seu pintão Apontado pra mim Pensei que era mulher, mas era travesti Pensei que era mulher, mas era, mas era, mas era o travesti Lá vem as primas de tromba 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 O travesti tem um vilão, vilão Essa é mais uma qualidade de Orlando Lourdes Me equivoquei em levar você para um motel Você tava com seu pintão, com seu pintão apontado pra mim Pensei que era mulher, mas era um travesti Pensei que era mulher, mas era travesti Pensei, mas era travesti Pensei que era mulher, vai! Mas era, mas era, mas era, mas era um Vai, vai, vai! Tem um vilão, 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 vilão Tem um vilão, vilão, vilão Lá vem as primas, RM gravações Não tem jeito Lá vem as primas de drogas E me equivoquei em levar você para um motel Você tava com seu pintão apontado pra mim Pensei que era mulher, mas era travesti Pensei que era mulher, mas era travesti Pensei que era mulher, mas era travesti Pensei que era mulher, mas era, mas era, mas era, mas era PURTA Vai, vai! Puta vestir Puta vestir Puta vestir Puta vestir Levanta a mão e grita quem não quer saber de casamento Então, casado nunca, solteiro sempre Casado nunca, solteiro Vai, quem nunca vai casar, levanta a mão e vem fazer Casado nunca, solteiro sempre Casado nunca, solteiro sempre E nunca vai casar, levanta a mão e vem fazer Hoje em dia é um tormento É só maluco que é uma casamento Não tá certo, não dá mais Hoje em dia Pedir pra parar Segurança, olha pra mim, segurança, por favor Policial, por gentileza, olha pra mim, por gentileza Esse rapaz de boneco, deu um murro numa garota que ela desmaiou Sim, por gentileza, por gentileza, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Quero pedir aqui encarecidamente Que todos possam brincar Respeitando o próximo, tá bom? Tá bom? Porque aqui veio criança, veio idoso E veio prestigiar o Bailão do Robição E Bailão do Robição é uma banda de respeito De harmonia e de paz, tá bom? Então vamos brincar na paz, tá legal? Casado nunca Solteiro sempre Casado nunca Solteiro mais Quem nunca vai casar, levanta a mão e vem com a gente Essa é mais uma qualidade de Oblã do Rob Solteiro sempre Quem nunca vai casar, levanta a mão e vem Gingira é um tormento É só maluco que arruma casamento Não dá pra, não dá pra, não dá pra E na hora que eu vou estar atrás Seu filha é um torneiro Sou maluco que eu vou dar pra, não dá pra, não dá pra Casado nunca Solteiro sempre Casado nunca Quem nunca vai casar, levanta a mão e vem com a gente Solteiro sempre Quem nunca vai casar, levanta a mão e vem Orlan, downloads Etn, gravações Vamos que vamos Essa vai pra Piatã FM Empurra Piatã Semanão do Robinson Piatã Empurra Piatã 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 Semanão do Robinson Só bailando Robinson Na cabeça As meninas Estão querendo Estão querendo Estão querendo Pedir pra parar Errei de novo Errei de novo Agora é fera Agora é fera Agora é fera O que é isso? Agora é de verdade Agora é de verdade Vai 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 Essa vai pra Piatã FM Empurra Piatã Piatã Olha o kit do bandido, só anotar de cem na mão Elas vão oferecendo na dançada a sedução Descendo, botando, descendo, botando, descendo, botando A periquita no chão, subindo, 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 subindo A periquita na mão, descendo, botando, descendo, botando A periquita no chão, subindo, 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 subindo A periquita na mão, a periquita tem poder, tem poder De amarrar coração, desce só mais uma vez pra chamar, agora vai E descendo, botando, descendo, botando, descendo, botando A periquita no chão, subindo, 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 subindo A periquita na mão, descendo, botando, descendo, botando A periquita no chão, subindo, 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 subindo Olha o radadá Bota a briga e tá pra sentar Bota a briga e tá pra sentar Bota a briga e tá pra sentar Agora desce, princesas, desce, mulher, vai! Descendo, botando, descendo, botando, descendo, botando A briga e tá no chão Subindo, 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 subindo A briga e tá na mão Descendo, botando, descendo, botando, descendo, botando A briga e tá no chão Subindo, 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 subindo Mais uma vez, não tem jeito, olha só! As meninas tão querendo, tão querendo, tão querendo É festa de paredão Olha o beat do bandido, só não tá descendo a mão Elas vão oferecendo na dançada a sedução Descendo, botando, descendo, botando, descendo, botando A piriguinha empurra a piada Subindo, 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 subindo Vai descendo, botando, descendo, botando, descendo, botando A piriguinha tá no chão, subindo, subindo, subindo Vai descendo, vai descendo, botando, descendo, botando Oxe na ira, vai rebolar na linguiça Vai rebolar na linguiça Vai rebolar na linguiça Vem, 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 caixa Vem, vem, caixa Vem, caixa, vim, caixa, vim, caixa Joga o bumbum pro alto Joga o bumbum pro alto Joga o bumbum pro alto Joga o bumbum na pisa Para na divisa Ei, 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 ei Para na divisa Essa é mais uma qualidade de robô no lôs Ô, Xanaína Vai rebolar na linguiça Linguiça Vai rebolar na linguiça Vem, vem, caixa, vim, caixa Vem, vem, caixa, vim, vem Para na divisa Para na divisa Joga o bumbum pro alto Para na divisa Para na divisa Joga o bumbum pro alto Joga o bumbum na pisa Eu disse para na divisa Equipe Dário Gravações ao vivo Não tem jeito Mais uma Sem cutiarras Naquele pique Olha só Maybach music Maybach music As meninas tão querem Tão querem Tão querem É festa de paredão 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 Olha o kit do bandido Só notar de cem na mão Elas vão oferecendo Na dança da sedução Descendo Botando Descendo Botando Descendo Botando A periquita no chão Subindo 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 A periquita na mão Descendo Botando Descendo Botando Descendo Botando A periquita no chão Essa é mais uma qualidade De Orlando Lopes Jair ou Sogravações A periquita tem poder Tem poder Tem poder De amarrar Coração Coração Desce só mais uma vez Pra conquistar o ladrão Descendo Botando Descendo Botando Descendo Botando A periquita no chão Subindo 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 A periquita na mão Descendo Botando Descendo Botando Descendo Botando A periquita no chão Subindo 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 Equipe Dário Gravações Quando grava Música nova Detona Nos paledões Abraço Abraço pro nosso prefeito Nosso ilustre prefeito Sorria É o prefeito do povo Quebra coco Produções Meu parceiro Marquinhos As meninas tão querendo Tão querendo Tão querendo É testar de paredão Olha o kit do bandido Só não tá de cem na mão Elas vão oferecendo Na dança da sedução Descendo Botando Descendo Botando A periquita no chão Subindo 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 A periquita na mão Descendo Descendo A periquita no chão Subindo 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 A periquita na mão A periquita tem poder De amarrar coração Mais um a três pra conquistar o ladrão Descendo, botando, descendo, botando Descendo, botando A periquita no chão Subindo, subindo, subindo Subindo, subindo, subindo A periquita na mão Descendo, botando, descendo, botando Descendo, botando A periquita no chão Subindo, subindo, subindo Nação FM Nação FM Isso é bailando o rodo e sol na cabeça E no garraja Você não aguenta, eu vou botar só a cabeça Oh, papinha linda Deixa de besteira Você não aguenta, eu vou botar só a cabeça E eu vou Tem, burra, 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 burra Você vai sentar Agora senta, vai Na cabeça, na cabe... Senta Ela senta, 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 ela Quem forrar, 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 forrar Você vai sentar na cabeça, na cabeça, na Senta, senta, ela senta, ela senta Sentando vai, sentando vem, sentando vai, sentando vem, sentando vai, sentando vem, sentando vai, sentando vem Na cabeça, na cabeça, na Jaca lê 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 Oh, via lida Jaca lê Você não ganhou Vou botar só a cabeça Oh, via lida Jaca lê Você não ganhou Vou botar E eu Te empurrar Porrar 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 Você vai sentar, sentar Na cabeça, na cabeça Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta Na cabeça, na cabeça, na cabeça E eu vou... Essa é mais uma qualidade de Orlando Lourdes. Já é o som gravações. Chama-lhe a do lado do céu. Meu parceiro Alô Oliveira, quebra pouco produções. Meu amigo Marquinhos, aquele abraço. Nosso prefeito sorria. Tem uma parte da mulher que parece tampa de Danone. Tem uma parte da mulher que parece tampa de Danone. Primeiro você lambe, depois você come. Primeiro você lambe, depois você come. Primeiro você lambe, depois você come. One, two, three, one, five. Estampalá me conta, estampalá me conta. Estampalá me conta, estampalá. Estampalá me conta. Calma, calma. Só vou botar. Calma, calma. Alô Corão! Calma, calma. Só vou botar quando tiver molhado. Calma. Tem uma parte da mulher que parece tampa de Danone. Tem uma parte da mulher que parece tampa de Danone. Primeiro você lambe, depois você come. Estampalá me conta. Estampalá me conta. Estampalá me conta. Essa é mais uma qualidade de Ouro no Mons. Já eu sou travações. Mais uma vez. Olha só, olha só, mais uma vez. Calma, calma. E aí, garotas? Cantem, princesas. Canta pro tio Robichão. Tem uma parte da mulher que parece tampa de Danone. Tem uma parte da mulher que parece tampa de Danone. Primeiro você lambe, depois você come. Primeiro você lambe, depois você come. Primeiro você lambe, depois você come. Você lambe. Estampalá me come. 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 Um abraço para os meus amigos da banda Samba X Que fizeram um show maravilhoso agora aqui Valeu Berguinho, valeu, valeu, valeu A flota envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, a novinha saliente É com a lágrima, a flota envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, a novinha saliente É com a lágrima, a flota envolvente que mexe com a mente Eu falei assim pra ela, falei assim pra ela Falei assim pra ela Olha só, galera, chico, tchau, vai Vai com o botão, deixa o botão 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 Essa é mais uma qualidade de Orlando Lowe, na Elson Gravações. É a mais uma qualidade de Orlando Lowe, na Elson Gravações. Pra contratar, 71-96-96-9640 Ô, Davi, eu quero te ver com a pete Não gostou da roupa onde é a gente Em Fatima, você tem hora Chega no baile pra sentar Sentar, pra sentar, pra sentar Sentar, 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 sentar Pra sentar, pra sentar, pra 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 sentar Tenta,enta,enta,enta,enta,enta,enta,enta,enta Ô, Davi, eu quero te ver com a pete Não apostou da roupa onde é a gente Você tem hora Chega no baile pra sentar Pra senta, 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 pra senta Amo vocês, amo vocês! Vocês moram em meu coração! A galera de Salvador! Qual o bairro? Amendoeiro! Novinha, novinha, novinha da Congóia, novinha, novinha! A casa vai cair! Bota na boca! 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 Novinha, novinha! Já é ou são trabações Joga na cara do coro Joga, joga, joga Joga, joga, joga Nova, Nova ea Nova ea da News R.M. Gravações Ao vivo Ao, ao vivo Dona a voz, coloca a voz Toma a voz, toma a voz Bota, toca a voz Bota, toca a voz Volta na boca, volta na boca, volta na boca, volta na boca, volta na boca Tem alguém cansado aí? Agora quem tá sentindo calor aí? Quem tá com calor? Quem tá com calor? Ah, eu tenho um poder Eu fui lá no Amazonas E conheci um pajé Da tribo Comit Cooley Que ensinou a fazer a dança da chuva Então agora é a dança da chuva Porque tá muito calor aqui embaixo Vou fazer a dança da chuva O que eu aprendi com os índios Lá no Amazonas, tá bom? É mais ou menos assim É pra sair do chão, galera Olha a dança do índio Sai, pula, 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 pula Vai lá dentro, vai lá fora Vai lá dentro, vai lá fora Eu quero ver Vai lá dentro, vai lá fora Vai lá dentro, vai lá fora Eu quero ver Bota baixinho, bota baixinho Bota baixinho, bota baixinho Bota baixinho, bota baixinho Olha só, galera Vou falar aqui o nome dos times Quem gostar do time Levanta a mão e dá o grito Quem não gostar do time Fala assim, ó Vá tomado A mão E o São Paulo E o Cruzeiro O Fluminense O Santos Essa é mais uma Qualidade de Urlando Mons Já comi, já peguei Já comi, já peguei O índio virou canibal O índio virou canibal O índio virou canibal O índio virou canibal Vai lá dentro, vai lá fora Vai lá dentro, vai lá fora Vai lá dentro Eu quero é você Vai lá dentro, vai lá fora Seu parceiro Alain Quebra-fouco Produções Meu amigo Marquinhos Sai do céu Pura, 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 pura Pura, pura, pura Pura, pura, pura Pura, pura, pura Pura, 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 pura Pura, 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 pura Pedi pra parar Ano que vem vai ter bailão do Robson de novo aqui Quem quer dar um grito? Faz barulho, faz barulho, faz barulho Mas é barulho do meu seco batendo na mão É barulho do meu seco batendo na mão R.M. Gravações É barulho do meu seco batendo na sua bunda É barulho do meu seco batendo na sua bunda Pumba na pumba Trava na magia, cada vez 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 Nosso prefeito, o nome dele é Sorria O prefeito do povo Trava na magia, cada vez Trava na magia É barulho do meu seco batendo na sua bunda Pumba na pumba Mas é barulho do meu seco batendo na sua bunda Pumba na pumba Ela vai pra academia Ela malha sem limites Ela vai pra academia Porque a moda é cross É cross, é cross, é cross É cross, é cross É cross, pude Pula, pula 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 Agachamento, levanta agachamento É pra jogar o bumbum na nuca 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 Joga o bumbum na nuca Joga o bumbum na nuca, mulher É pra jogar o bumbum na nuca Essa é mais uma qualidade de Orlando Longe Ela vai pra academia Ela malha sem limites Ela vai pra academia Porque a moda é cross É cross, é cross, é cross É cross, é cross Levanta agachamento Levanta agachamento É pra jogar o bumbum na nuca 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 R.N. Gravações Atenção meninas, que agora é essa Uma atrás da outra, não quero conversa Atenção meninas, que agora é essa Agora pula, agora pula, pula, pula Pula, pula, pula e vai cair no corte Pula, pula, pula e vai cair no corte Atenção meninas, que agora é essa Atenção meninas, que agora é essa Pula, pula, pula e vai cair no corte 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 Eu disse pula, pula, pula e vai cair no corte Pula, pula, pula e vai cair no corte Pula, pula e vai cair no corte Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Pula, pula e vai cair no corte Pula, pula e vai cair no corte Apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma Pula, pula e vai cair no corte Pula, pula e vai cair no corte Essa é mais uma qualidade de Orlando Lourdes Que gosta de xarrar, gosta de xarrar, gosta de xarrar, de xarrar Ohhhh Gostei denar Sarrar, 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 sarrar Gostas de sarrar, 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 sarrar Gostas de sarrar, 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 sarrar Agora todo mundo dando uma sorrada no ar Ele viu ela passar, agora comece Deu uma sarrada no mar Deixa ela passar Deixa ela passar Ele viu ela passar Hoje eu acordei cedinho Precisando de carinho E não te encontrei Amor Eu venho A sobra Eu venho 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 Um abraço para o Rondinero, secretário de Finanças Um abraço A minha atenção Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma Eu quero te dar Olha pra mim, mulher O marido me embrazando Abcidare, abcidare Abcidare, abcidare Abcidare, abcidare E vou ver todo dia Aquece a perna Com chechada Com carinho Devagarinho Eu tô gostando Com açúcar e a lua Também gostoso Ela vem pra mim assim, vai Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota o tambor, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota o tambor, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva Mas não é filme, novela, nem coisa de segundo A bênção na sua casa é o melhor homem do mundo Não é filme, novela, nem coisa de segundo A bênção na sua cama é o melhor homem do mundo Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Mais uma vez na cabeça Abesidário, abesidário, abesidário da alegria Vou te envolver todo dia Aquece a perna, bochechada Com carinho, devagarinho Tô gostando, passei a rua Também gostou Valeu Bota com raiva, bota com raiva Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 19 anos Foi pro baile muito louca E o que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer Vai dar, bebê Jogou, 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 jogou Vai dar, bebê, vai dar 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 Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 19 anos O que vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 19 anos O que vai acontecer? Sei, sei O que vai Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dá Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, PT, vai dar Quero aproveitar aqui mais uma vez Bate na palma da mão, vai, bate na palma da mão, vai, bate na palma da mão A torcida do Mingão Geral, bate na palma da mão, vai, bate na palma da mão, vai, bate na palma da mão Olha só Tem que ver o que ela faz com o mumu, de tão grande que é, eu vou falar pra tu Ela bate pra, bate pra, bate pra, bate palma com o mumu Tem que ver o que ela faz com o mumu, de tão grande que é Eu vou falar pra tu Ela bate pra, bate pra, bate pra, bate palma com o mumu Bate palma com o mumu, de tão grande que é, eu vou falar pra tu Ela bate pra, bate pra, bate palma com o mumu Eu vou falar pra, bate palma com o mumu, de tão grande que é, eu vou falar pra tu Eu vou falar pra, bate palma com o mumu, de tão grande que é, eu vou falar pra tu Eu vou falar pra, bate palma com o mumu, de tão grande que é, eu vou falar pra tu Eu vou falar pra, bate palma com o mumu, de tão grande que é, eu vou falar pra tu Eu vou falar pra, bate palma com o mumu, de tão grande que é, eu vou falar pra tu Eu vou falar pra, bate palma com o mumu, de tão grande que é, eu vou falar pra tu Deixa atravessar novinha, deixa atravessar novinha, deixa atravessar Virou? Vira! Toma, 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 vira! Toma, 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 vira! Toma, toma, toma Mais uma vez, mais uma vez, mais firma Me cita, eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver Dia 15 de dezembro, em Simão Dias, Sergipe Tem bailão numa missão Tô pegando fogo, tô com graças a Deus Se não for na... Obrigado, Jesus Tô pegando fogo, tô com todo o ganho Se não for na frente Vira, toma, toma Vira, toma, toma Vira, toma, toma Vira, toma Deixa atravessar, deixa atravessar Deixa atravessar, não via, não via Deixa atravessar, não via, não via Deixa atravessar, não via, não via Vira, toma, toma, toma Vira, toma, toma, toma Vira, toma, toma, toma Mais a ver, mais a ver, mais a ver Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver Tô pegando fogo Tô com todo o gás Se não for da frente Então vai atrás Tô pegando fogo Tô com todo o gás Se não for... Olha lá no passinho, no passinho Revira, toma, toma, toma Vira, toma, toma, toma Vira, toma, toma Geraldo vai no passinho Todo mundo todo o Brasil Fala aí pra cá Vira, toma, toma, toma Toma, vira, toma, toma Toma, toma, toma Toma assim, vira, toma Virou, jogou, virou, jogou Vai, revira Toma, toma, toma Vira, toma, toma, toma Vira, toma, toma A minha namorada morre de tesão Ela quer fazer amor Minha namorada morre de tesão Ela quer fazer amor Ela quer fazer amor No caminho, em casa e toma No carrinho, toma Roda gigante, toma Cavalinho, toma No caminho, em casa e toma No carrinho, toma Roda gigante, agora joga, agora joga Agora pula, 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 pula Tu pula, pula, toma Tu pula, pula, toma Tu pula, pula, toma Tu pula, 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 toma Tu pula, 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 pula Tu pula A minha namorada morre de tesão Ela quer fazer amor Tu pula, 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 pula Tu pula, 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 pula Tu pula, pula, pula Mais uma vez, mais uma vez Minha namorada morre de tesão A minha namorada morre de tesão No caminho, em casa e toma No carrinho, roda gigante, toma No cavalinho, toma No caminho, em casa e toma No carrinho, toma Roda gigante, toma Agora vai No pula, pula, toma No pula, pula, toma No pula, pula, toma Alã, quebra a cocô, produção Um abraço pra Vinícius Preto, meu parceiro Tamo junto One, two, one, two, three, vai Sai do chão, ou sete da manhã Sete da manhã, não fiz nada pra fazer Não fiz nada pra... Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Na posição da rã, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar na fã, vou empurrar Olha o rã Sete da manhã Sete da manhã Não fiz nada pra fazer Não fiz nada pra fazer Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Amor de sol da rã Vou empurrar, vou empurrar Pensando em seu irmão Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar na fã Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Grande Álvaro Quebra-coco, produções Alã Quebra-coco, entretenimento Alô, Rolão de Tatu Vou empurrar, vou empurrar Alô, Bico de Pão Tamo junto Só meu cavaco, só meu cavaco, só meu cavaco Olha só, aqui vai virar uma festa de rock e roll Aqui agora vai virar uma festa de rock e roll trains Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Pra posição da rã Vou empurrar, vou empurrar A de vocês Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Na posição da mão Vou empurrar, vou empurrar Mais uma vez One, two, three Sete da manhã Sete da manhã Não vi nada pra fazer Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Na posição da mão Vou empurrar, vou empurrar Pispando isso no irmão Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar na fã Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Na posição da rama Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar na pão Vou empurrar Humildade e disciplina Sim neurose, sim caô A festa não pode acabar A festa não pode acabar A festa não pode acabar Porque o papai chegou Sai do chão, vai Hum, 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 hum O papai chegou, o papai chegou Sai do chão O papai chegou, o papai chegou Se ligue no meu papo, vocês estão comigo Agora vamos agarrar, agora vamos agarrar Agora vamos agarrar, vamos agarrar os nossos amigos Agarrar, agarrar, agarrar nossos amigos Agarrar, agarrar, agarrar nossos amigos Oh, ei, ei Oh, ei, ei Salariado Robson na cabeça, não esqueça disso Ela vai sentando em câmera lenta, eu disse senta Senta em câmera lenta Senta, em câmera lê Senta, em câmera lê Agora, relembrando Olha o sequência do Bota Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aquecimento do Bota Aquecimento do Bota Aquecimento do Bota Bota as duas mãos no chão Bota, 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 bota Acelerou Acelerou, acelerou Aquecimento do Bota Aquecimento do Bota Aquecimento do Bota Bota as duas mãos no chão Bota, 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 bota Acelerou Bota, 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 bota Acelerou Bota, 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 bota Aquecimento do borda Aquecimento Fui na feira de São Joaquim Comprar uma rolinha Fui na feira de São Joaquim Comprar uma rolinha E o nome da rolinha Se chama Benjamin 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 Béjame 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 E aí